Rio de Janeiro, homem é preso por publicar vídeo de agressão e cobrar pelo acesso, diz polícia. A polícia civil planeou na terça-feira de Adés um homem de 30 anos em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de manter um aposentado que sofre de transtornos mentais em cárcere privado e agredido. Segundo a polícia, ele ainda filmava os ataques, publicava na internet e cobrava pelo acesso ao conteúdo. As informações são do G1. O homem foi detido em flagrante e a justiça converteu em preventiva. Na quarta-feira de 11, ele foi transferido para um pregílio no Rio de Janeiro. O aposentado, que é natural da Bahia, conheceu o suspeito por meio das redes sociais e foi morar na região serrana. A polícia civil informou que o homem tinha 14 mil seguidores na plataforma de vídeos. Os próprios internados relataram o caso para os familiares do aposentado. Foi da vítima que teve consciência, através de usuários da internet, de que estavam sendo publicados vídeos com o ator agredindo a vítima, mantendo ela alcoolizada e a própria família, portanto, mandou para o WhatsApp da delegacia essa informação. E, a partir de então, nós começamos a fazer uma série de diligências, disse o delegado Henrique Pessoa. A lei das agressões, o homem também sacou 4 mil reais sem o consentimento do idoso. Depois da prisão do suspeito, o aposentado foi encaminhado para sua cidade até o senhor de Bonfim, Bahia. A polícia civil informou que o homem pode responder por cárce privada, agressão e furto. A polícia civil informou que o homem pode responder por cárce privada, agressão e furto.